Olha aí galera, o resultado da praquinha depois de tirar os pontinhos do meio e tirar as partes que tem que sair. Agora eu vou colocar para corroer e vamos ver o resultado depois. Colocar aqui para corroer e vamos ver. Vou pausar, quando tiver corroída eu volto. Olha aí galera, o resultado. Olha o resultado da praquinha. Está bem bacana mesmo. Agora é só tirar o adesivo, fazer a furação. Se quiser já pode fazer a furação com ela assim mesmo. Mas eu tiro o adesivo. Vou tirar o adesivo para vocês verem. Vamos ver a qualidade. Dá praquinha. Está bem bacana. Só fazer isso aqui. Gruda mesmo aqui o adesivo. Esse adesivo é aquele normal que usa para adesivar carro, moto. É o mesmo colega meu, mas eu vou arrumar uns pedaços. Aí eu estou usando ele. Fica bom mesmo. Até porque o cara coloca um pouquinho de quentura nele. Aí ele adere mais ainda. A fenolite, né? Mas olha a qualidade, cara. Qualidade mesmo. Fica bom mesmo, viu? Olha. Já falo. Oi, já tem. Logo veio aqui, galera. O resultado dá praquinha. Acabou mesmo, viu? Até aqui, ó. Cantinho aqui, ó. Muito mais prático, né? Rápido. Pronto. É só pegar aí. Dar uma limpada a mais. Furar. E fazer a montagem. Só. Vou pôr mesmo o resultado. É isso aí. Valeu.